Oi gente, eu sou a Carla do blog Brisando na Cozinha e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de brigadeiro de macarrãozinho. Vocês não ouviram errado, é brigadeiro de macarrãozinho mesmo. É um doce que a gente comia na infância algumas vezes, eu não sei exatamente qual é a origem dele, mas... Olha quem tá aqui junto. Vem também vocês, tá doido pra aparecer? Enfim, é um doce que a gente comia na infância e como hoje estou aqui na casa dos meus pais, vamos fazer pras sobrinhas também experimentarem. Vamos lá aprender, eu aposto que vocês vão adorar e é muito fácil de fazer. Então pra começar, a gente vai amassar assim ó, três ninhos de macarrão cabelo de anjo. Repara que a panela ainda não tá fogão ligado, tá? A gente vai só amassar nesse momento e essa é a parte mais gostosa da receita. Além de comer, lógico, né? Tá aí então amassadinho. Agora a gente vai pegar uma colher de sopa de manteiga e colocar ali na panela. Porque primeiro a gente vai dourar esse macarrãozinho pra ficar bem crocante e também com um sabor assim de biscoito. Não sei explicar, mas é um sabor muito gostoso que esse processo deixa no nosso brigadeiro. Então depois que a gente coloca a manteiga, aí sim a gente acende o fogão e vai mexendo. Essa manteiga vai derreter e vai dourando esse macarrãozinho. Mas não esquece de sempre mexer, porque a gente também não quer deixar o macarrãozinho queimar. A gente quer que doure de forma homogênea. Então vamos com carinho, paciência, cuidado, mexendo até ficar tudo douradinho. Prontinho, macarrãozinho douradinho. Nota que ele não tá queimado, ele tá só douradinho, hein? Então agora a gente vai adicionar uma lata de leite condensado. Raspa bem a latinha pra não perder nada. E aí, gente, agora é só mexer. Se preferir, deixa no fogo baixo pra gente não perder o ponto. Mas vai mexendo como se você estivesse fazendo brigadeiro comum. Esse processo é super rapidinho, tá? Porque esse macarrão também já tá bem quente. Então ele vai até acelerar esse processo de dar o ponto no brigadeiro. Então esse aqui é o ponto, ó. Até coloquei o vídeo mais lento pra vocês perceberem que passando a colher assim, ó, de forma esse caminho. Esse é o ponto clássico do brigadeiro. Agora, só deixar esfriar um pouquinho e aproveitar. E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, gente, gente.